É isso aí, boa tarde, gurizada Último dia de férias, né? Vou dar a última voltinha das férias Acho que eu vou para a restinga seca Tanque aditivado Vamos deixar a negra dar uma esquentada Acendeu, é nóis Tirou o capacete aqui, que é importante, né? Capacete da cidade Tinha um cantinho nessa O canto da bagunça aqui Tinha uma pintada no encosto dela aí, onde? Uma vez você segura, umas duas semanas Só aí, então Vamos sem andar Então tá Vamos saindo da Amada Canelária Tô no horário da loucura aqui na Marilene Vamos subir, pau O cara nem sei como é que tá esses pardal aqui agora Na dúvida, vamos passar no 60, né? Encheram a 287 de pardal de câmera Tô ali, ó, aqui mais um na esquerda Aqui na esquerda tá cheio da câmera Agora eu não sei qual é que é, o que os caras tão fazendo Monitorando o que Tem que andar no limitezinho da via agora Não que o cara anda muito errado, né? Mas andar a 90 a 100 por hora já dá merda Nesse trajeto aqui eu nem ligo o GPS Porque é automático já Isso aqui eu fazia alguns mil quilômetros por ano Nesse asfalto aqui Eu servi no quartel, na Santa Maria, na base aérea Isso aqui fazia já automático assim O Celtinha que eu tinha na época fazia automático já Era só ligar o carro e engatar as marchas que ele ia andando sozinho nas trilhas Aqui que é pra ser o tal do Cerrito Que os homens tão direto Mas como passou a viatura ali recém Acho que tamo livre Tô meio que sei o spot deles, o lugar, né? Vamos ver Que é pedreira Deixa eu subir depois dar uma olhada Vem debaixo daquele capão das árvores eles ficam Porque é uma sacanagem, né? Olha o tamanho dessa reta, velho Ah, o cara fica cravadinho a 80 por hora Devagar, parado Eu ser Rita, tá certo Era por aqui Mas é Ali que eles ficam O pessoal dando uma passeada pelo jeito também Acho que aqui tem um Power Down 80 Tem ainda Ah, cara, e eu com iluminação de LED aqui Tomara que os homens não estejam O caninho tá fechado Mas o faraó eles gostam de incomodar também Ah, não, então Previce rodoviária estadual de novo Cabrais Tá legalizado Tá legalizado Esse pedágio novo É que eu não cheguei a passar ainda Nem sei quanto é que tá Tô com uma trocanhada no bolso aqui Vamos ver Era pra ser 2,10 De Canelari lá, 2,10 A última vez que eu vim pra cá Eu vim entregar um videogame com o cara ali em cima Na picada das ganelas Subida, subidinha ali à esquerda Já era a casa do carro Então tá, galera Voltamos depois Tá variado, deu uma paradinha aqui em Paraíso Não é só pros lados de lá Gostou essa reforma brava da asfalto Pelo menos a empresa tá dando uma renovada no asfalto A criança não é uma porcaria A asfalto meio podre Chão podre quer dizer, né Vamos ver se eles capricham dessa vez Ele tinha uns remendos de 5 centímetros ainda Em cima da asfalto velho Não adianta, né Xão vendendo bala ali Chocolate, água, nem me ofereceu O cara tá de moto O cara não é gente, né Chegando no agudo Terra de tudo Meus parentes pro lado é mãe Os Tichler Tudo maior pra esse lado aqui Um lugarzinho bonito pra caramba Muito lugar legal pra andar aí Pô, marcando com o meu parente Com o Anderson Tichler Ele e o Tornadão Amarelo dele Coisa mais linda do mundo De nós dar uma volta nos cerros Parar em umas bodegas Tomar umas brambas geladas Ver se ele me consegue Aquele fardo de De quilmes, latão Aquela bramba argentina Que ele tava me prometendo O homem tem sempre Umas cervejas diferenciadas aí Coisa mais linda Tem uma festa agora em setembro Da família Minha mãe tá organizando em Candelária Ali na minha cidade Vamos tomar umas poucas e boas E ouvir umas músicas boas lá O saudoso Rio Jacui Vamos ver como é que tá de água o Jacui Opa, bem de água já foi Bonito Chegamos então, restinho já seco Essa aqui vai ser a banda da nostalgia Acho que faz uns 3, 4 anos que eu não venho pra cá 5 talvez Esse aqui é o meu caminho da roça Cara, RDO ainda existe ali Meu Deus do céu Tinha uma lã ali, cara Tinha 6 PC Aqui nós jogamos o DSS 1.6 ali Meu Deus do céu Uma loja de informática com uma lãzinha assim Os monitor CRT tudo tubão 17 Aquela plana já os monitor Bota a tri Charruga no mesmo lugar Surto Partiu levar um chope com esses loucos juntos hoje Meu irmão me fala várias vezes Esse tal desse chope de surto Se eu me lembrava o passado e depois Chegando a Praia das Tunas O famoso rio Bacacaí Lá na frente da Ponte de Ferro Acho que vamos dar uma passada depois lá O outro lado é Furo Nigueiro Vamos ver como é que tá A Praia das Tunas Na minha época podia só automotivo também Mas não pode mais Olha A areia quase caí Esse caso aqui era do meu avô Uns 40 anos atrás Não é do meu tempo Ele vendeu antes de eu nascer Eu não sei a idade da minha irmã Agora minha irmã é da pequenininha Dá uns 30 e cacetada Ô dog Eu com os pneus bem cheios Eu tenho que sentar os ventos Cara isso aqui no verão é um fervo No carnaval ali Natal no novo Não sei se deixa o nosso entrar lá pra baixo Agora vamos ver como é que tá Ele tá fechado Seja que eu consiga que eu não vou deixar o meu avô Obrigado Eu vou deixar o meu avô que a galera vindo para pescar bem cagaço e a ponte de ferro agora está bem de água esse lugar eu acho muito bonito eu passei boa parte da infância eu gosto desse lugar aqui dava para atravessar tem tipo uma barragem ali a ponte de ferro e ali o cavalo de ferro x-trem vou desligar a chave aqui tentar passar a ponte de ferro só para dar uma olhadinha tirei altas fotos ali embaixo pô traz o cadetão tem um palio boa agora tem ferro e quebrar a mola na ponte puta merda ai não né tem um balneário das tunas ali galera tem um piscinão natural ali agora eu vou passar um ponte de ferro eu vou passar um ponte de ferro para não atrapalhar o pessoal aproveitar a carona aproveitar a carona da ponte de ferro aqui é o balneário das tunas essa ponte aqui no meu tempo que eu vinha para cá cara é só os tabão sabe tu olhava o rio assim dava medo de caminhar por cima aqui que Deus do livre acho que eu fui consegui passar nessa ponte aí caminhando cara quando eu tinha o que? uns 10 anos vambora né aí chegamos né garantir uma cervejinha aqui na surto coletivo cervejeiro me falaram muito bem dessa cerveja deles aí apastecemos no charrua aí até a fábrica dos caras é a coisa mais linda tudo que é tipo de chopp aí estamos levando um decada para casa né vamos empacotar as coisas e ir embora agora tchau obrigado restinho seca sempre bom voltar aqui no passeio tem que passar na cervejaria né buscar uns chopp bom hein na surto falam muito bem no chopp dos homens tem que tomar um né ali ó fábrica toda ali show de bom caramba querido hein cheguemos na candelária de novo bandinha ligeira né de questão de duas horas e pouquinhas e o cara tá na na estância de novo a hora tio até abriu pra cacete com um pouco pegar um resto dos óbitos e aí vou estar ali no posto agora e botar minha cervejinha no freezer tomar uma cerveja gelada deles ali é sagrado depois do rolê tem que parar ali pra tomar um e amanhã já encostamos ali pra trabalhar né nossa coisa brava o tio Cristiano seu Michel Hask ficamos de dar uma volta de moto mas nunca dá certo também é é que eu saio só nos dias de semana né aí fica complicado eu trabalho nos horários meio louco eu tô direto no meio de folga cheguei de novo cheguei de novo no seu rodóio da Silva trocando olha gente o gol não tá avisada abraço